Para poder fazer uma gestão por competências, eu preciso formular a estratégia da empresa. Como é que a empresa vai atuar em relação a funcionários. Mas se eu te disser que pode vir uma etapazinha antes, aqui de acordo com alguns livros, que é a identificação da missão, visão, valores, objetivos e metas. Vala, quem vai fazer isso no planejamento estratégico é. Mas digamos que eu seja a gestora do RH e eu cheguei agora, e eu chego lá no gerente geral e digo, eu quero saber qual é a missão da empresa, visão, valores, objetivos e metas. Eu não vou definir, eu vou identificar. Você está percebendo? Eu vou identificar. Na maioria dos livros, não tem essa etapa e tem essa anterior. Eu vou identificar. Alguns livros falam de formular a estratégia da organização, como é que a empresa vai atuar. Se ela vai adotar uma estratégia de liderança em custo, diferenciação, enfoque, e assim vai. Depois disso, eu vou fazer o mapeamento de competências. E o que é que eu falei que era o mapeamento de competências? Eu vou identificar quais são as competências necessárias para alcançar essa missão, visão, valores, objetivos e metas. Quais são as competências que eu tenho, as existentes. Aí eu comparo quais são as que eu tenho e quais são as que eu preciso. Na comparação, eu me identifico lacunas, falhas, gap. Eu comparo. Então, eu vou identificar aqui gap. Pode botar. Gap. O que é gap? Vazio, lacuna, o que eu não tenho. Isso aqui, pessoal, foi um erro de... Depois que eu identifico o gap... Já entendi, já entendi. Deixa, deixa, deixa. Que é só o livro. Vamos lá. Depois que eu faço o gap, identifico o gap, eu planejo como é que eu vou desenvolver. E depois eu executo o desenvolvimento. A única diferença é essa. Mas você lembra que isso aqui não precisa ser taxativo, né? Eu posso fazer quatro etapas assim. Identificação da missão, visão, valores. Mapeamento das competências, onde eu identifico o gap. Programação do desenvolvimento. E depois a avaliação. Acabou. O que eu preciso é essa sequência. Aqui é porque foi bem detalhado. Eu planejo como é que eu vou suprir essa minha carência. Ah, o funcionário X não tem um conhecimento, mas tem uma habilidade de atitude. Eu vou suprir o conhecimento. Ah, mas ela tem habilidade e atitude. Ela tem conhecimento e habilidade, mas não tem atitude. Então eu vou suprir a atitude dela. Eu vou programar o desenvolvimento e a captação. Depois eu vou desenvolver. E existem três maneiras, como eu já falei. Treinamento, recrutamento externo e parcerias e alianças estratégicas com as outras empresas. E por último, eu vou avaliar. Porque essa avaliação me serve como feedback para o próximo planejamento. Sempre a avaliação, o controle me dá feedback para o próximo. O gap é quando eu comparo o que eu preciso com o que eu tenho. O gap é vazio. Eu preciso saber constitucional, administrativo, penal, processo penal, administração, português e informática. Eu só tenho português e informática. O que é que eu preciso agora? O gap é meu. Constitucional, administrativo, penal. O gap é o que eu não tenho. Minhas carências. Ficou claro? Desvios, falhas. Fechou? Por hoje terminamos, povo. Mas foi bom. Porque a parte de recompensar pessoas, você só vai dar uma lida. Por que, Giovana? Porque não cai em prova. Cai para administrador quando vem especificado. Por quê? Porque bate de frente com o termo de direito administrativo. Na lei 8.112, salário, remuneração e não sei o quê, não sei o quanto, tem nomenclatura diferente da administração. E aí, quando cai, os alunos entram com recurso. Então, as organizadoras evitam. Pode prestar atenção que você quase não tem questões sobre esse assunto, tem mais para administrador. Então, vocês vão dar só uma lida. Tem duas coisas que é plano de carreira e remuneração. Por que plano de carreira também é uma coisa que não cai? Porque cada instituição tem a sua. Então, não cai a administração. Você vai só dar a lida. Então, o que é que falta para a gente? Sistema de formação gerencial de gestão de pessoas. E motivação e liderança de gestão de pessoas. Está claro? Está claro? Está claro? Está claro? está claro? está claro? Obrigado.